Opa, é isso aí galera, muito bom, meu treino de recomeço, como todo mundo sabe, eu tive momentos difíceis aí esse mês, mas estamos na pista, estamos com força, vamos treinar, esporte faz bem, não só para o corpo, mas para o espírito, para a alma, mantém a cabeça no lugar, e eu vou ser prova disso, beleza? Tamo junto, beleza, vamos treinar, DJ California, anota aí, é nóis, tamo junto. E aí galera, boa noite, recomeço aí, treino cabuloso hoje com o meu personal, beleza? Vou fazer uma demonstração hoje do circuito que eu me submeti hoje, vai vendo, fala Marcelo, boa noite. Boa noite galera, mais um treino funcional do DJ California, tamo junto, valendo. Tchau, tchau Bela, cabeça apoiada no chão, aí garoto, muito bom. Boa noite, 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 Música Música É isso aí galera, não aguento nem falar, é nóis DJ California Bruto demais galerinha, treino marcando o retorno do nosso DJ, tamo junto, boa noite, fiquem com Deus, é nóis